Fala galera do canal Mansão Maromba, todo mundo na área. É o seguinte, preciso que você traga o Tiolão, vem cá, desse jeito mesmo, meu Deus do céu, era isso que eu tava pensando agora. Eu queria um vídeo usando o Tiolão, vamos chegar perto dele, vamos falar que vocês viram o vídeo dele. Ih, rapaz, calma, é só isso, tem todo um encanto. Sim, claro. Calma que eu buguei, elas tão, rapaz, vira o olho aí, pô, opa, bora virar com a menina, cara, tá pera de fazer a arte, calma. Vocês vão chegar perto dele, vamos desenrolar oi, tudo bem, tá? Tem gente que fala, pô, eu vi seu vídeo, gostei muito da sua ação, da sua atitude, vi que você, pô, é um cara diferenciado e é trollagem, tá galera? Quando a gente chega a mim, ele fala, ó, e aí, eu acho que é uma das duas, vamos fazer, replicar o vídeo, que isso, resulta. Não, não vai. Não, então, vocês tem que enrolar, não tem que chegar direto e falar que vai vir. Tem que enrolar, não tem que enrolar, né? Relaxa, deixa comigo. Relaxa. Aqui, ó. Tá gravando, tá olhando pra baixo, hein? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ei, Tog, ele gostava de me sorrindo, né? Eu vi, ele olhou pra baixo. Vai gostar de todas as coisas agora. Eu vi. Eu trouxe o Tiola pra conhecer o nosso quarto hoje, fazemos o Tiola. E aí, tá nervoso? Pô, e como é que você tá, primeiramente? Tá bem? Tô bem. Eu tô vendo que você tá se desenvolvendo muito bem nos vídeos, cara. É, eu percebi que ele não tá mais tímido. Não tanto, né? Não tanto. Agora é a primeira vez que você não falava nada, agora você tá mais tímida. Melhor, né? Mudou, mudou muito. Mudou tudo, cara. Até os rolês mudou com o Tiola, entendeu? Ah, não, que eu tô assim. Vocês não viram, Rosa? Tem vários vídeos dele. Porque eu subi a escada correndo. O canal do Tog, mano. Vários vídeos que ele tá daquele jeito, pra frente. Tá soltinho, né? Tô gostando. É, a vida mudou. A gente quer ver se eu não. A vida mudou. Mas você tá gostando de como você tá agora? Tô amando, nossa. Ah, eu também, né? Eu tô amando, hein? Eu também gostava. Não, quando a gente passa por essa fase aí, é a melhor coisa, né? É. Não, você é mais desenvolver em todos os aspectos. Ixi, ela tá safadou, né? Eita, a mãezinha tá pra frente. A mãezinha, sim, é mais pra frente. Eu sou mais calma, entendeu? Antes você tem a mãe de mim. Agora você não precisa ter mais. Eu não vou entender. Ah, isso. Tu tem que ter medo dele. Não, é? Agora eu vou ter que ter medo de você, né? Sério, não. Eu não vou, não. Mano, você tem o mesmo jeitinho do Beto, velho. Só se você tem tudo. É muito parecido, mano. É aquele jeitinho que eu consigo desenvolver, entendeu? Não tem mais nada que a mãezinha não consiga, entendeu? Porque eu acho que ele tá, mano, te contar. Te contar. Antes, antes ele nem gostava. Antes, antes ele nem gostava. Agora tá até abraçando as duas, entendeu? Tia, você acha que a gente é o tipo de menino que você ficaria? Sua. Sim, muito? É as duas. Eita! Antes era só uma. Agora é as duas, né? Tem que dividir agora. Sim. Mas eu tenho que dividir. Quanto mais, melhor, né? E divide e multiplica a família. E você pegaria as duas? Não, só. Pegava. Ixi, ela tá safadona, ela. Mano, ele tá muito bom. Tá muito pra frente, entendeu? É então que eu tô sentindo um negócio aqui. É, mulher. É, gente. Tá que nem o Beto, mano. O Beto encostou. É, tipo... É, é... Aí, senhora, encosta aqui. Ó, pra abraçar ele forte. Que quenoso da porra! Ó o negócio. Tem um negócio me furando aqui. Tá apontado pra mim, o fuzil. O fuzil tá apontado pra você. Bota o fuzil pra cantar papum! Bota o fuzil pra cantar papum! O fuzil tá apontado pra mim aqui. Ai, meu Deus. Chega, ele tá suando, mano. Sua mãozinha suando. Eu não sou, né? É, você tá suando, né? E aí, amiga? O fuzil tá apontado, né? Elisa Sanchis passou bem, é? Elisa Sanchis. Elisa Sanchis. Ei, tchau, amiga. Eu sei que eu tô suando. Ei, tchau, Laura. Você tá mergulhoso. Tá quente aqui. Tá quente mesmo. Deixa eu melhorar aqui também. Tô sentindo calor também, não? Você não acha não que é melhor assim? Não é só... Eita, tchau. Tem um piso no meio. Eu tenho. Você gosta? Gosto. Então fala. Eu vou tirar a minha também, né? Porque ele não leita nada. O que, né? Ele tá com o pio pio duro, velho. Pantisco. Estou lascado. Tá bem demais. Mas e esse? Você gostou do nosso pijaminha, tchau, Laura? Eu preferi assim. Sério? Preferi. Ai, Elisa tá muito duro, mano. É bom assim, né? Olha aqui. Olha eu, mulher. Você tá apontado, fia. Família, dá pra ver, cara. Família, tchau. Dá cada coisa, né? Ele não desistiu. Vem assim, ó. E eu fico aqui, entendeu? Só pra vocês sentirem como é assim. Não, mas de nada não, entendeu? Eu tô bem aqui na frente. É aqui, olha isso. Ah, tá apontando pro leste. Leste ou oeste. Calma aí, calma. É igual do peto, mano. É. Aqui é tão porra. Vamos contar aqui. Há uma pergunta que eu quero falar com você. Eu vi seu vídeo. Você viu, amiga? Também vi. Tô aqui e não vê essa porra. Agora me fala. Vocês viram, família, esse vídeo? Se você não viu, jovem. Vai sim. Não precisa mais ver, não. Vocês vão surpreender que esse vídeo me surpreende. E eu gostei do que eu vi. Agora eu tô vendo aqui na minha frente que eles estão vendo. Eu gostei. Mas só você vai ter uma pergunta. Pode. Podemos reproduzir novamente esse vídeo? Só marcar. Eita, porra. Eu vou sair aqui agora. Calma. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu queria fazer. Eu queria fazer. Eu queria fazer. Eu queria fazer. Pessoalmente, assim, entendeu? A viva a cores. Eu gosto dessas coisas. Eu e minha amiga, a gente é uma dupla, entendeu? Aí não se para. É. Aí tem que ser a gente. Eita, que ela desceu a mão. Eu gostei. E agora? E aí? Não sei o que falar mais. Reproduz? Bora. Reproduz ou não? Reproduz. Eita, da hora. Mas me contem aí, tchau, Lão. Foi bom perder a vigidade? Foi. Espera aí. Ô, galera. Fica aí que já já eu volto. Agora eu vou chamar o teu burro. Ei, vai lá no quarto que eu tô vendo o negócio. Tchau, Lão. Hã? Tchau, Lão. Eu meti no louco lá no quarto. Pera isso aqui? Não, o rosa lá. Não, o rosa lá no quarto. Caralho. Armou até a barraca aqui. Vou mostrar um vídeo para o seu pai. Ah, boy, nós. Não fez nada demais. É o airbag, encostou. Olha aí, é. Aquelas coisinhas, né? Então é isso, família. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like. E a duplinha vai me volta. Pega você, Tia Lão. Deixa comigo. Vai reproduzir esse vídeo de qualquer forma. Entendeu? Tchau, tchau.